Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 24 de maio, segunda-feira, o tema do programa é Maria, Mãe da Igreja. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar com você, com todas as pessoas que você ama. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, ontem celebramos Pentecostes. Então na primeira segunda-feira a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, no título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico em 2018, por desejo do Papa Francisco. Maria, Mãe da Igreja. Ela esteve presente na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, no cenáculo. Então ela é verdadeiramente a Mãe da Igreja, acompanhou a Igreja, ajudou a gerar a Igreja. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do cristianismo, e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no credo de Nicea, em 325, e já os padres do concílio de Éfeso 430 haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus, ele retoma ao magistério de Bento IV e Leão XIII, mas foi o Papa Paulo VI, no final da terceira sessão do concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, a declarar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto os fiéis como dos pastores que a chamam de Mãe Amantíssima. Mais tarde, em 1980, João Paulo II inseriu nas ladainhas luteranas a veneração à Nossa Senhora como Mãe da Igreja até chegar o decreto desejado pelo Papa Francisco, que na memória de dois anos atrás, em 10 de junho de 2019, escreveu em uma rede social, Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação, de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer. No Evangelho de hoje, João, capítulo 19, versículos de 25, a 34, encontramos Maria e outras mulheres aos pés da cruz de Jesus. O Evangelho de João é o único a registrar mulheres próximas à cruz de Jesus. Maria esteve sempre ao lado de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte. A fidelidade de Maria toca e deve sempre tocar o coração de cada cristão para se pôr firmemente no caminho de Jesus. Esta celebração nos ajudará a recordar que, para crescer, a vida cristã deve estar ancorada ao mistério da cruz, a obração de Cristo no banquete eucarístico e à Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos Remidos. Lê-se no documento. De fato, a união de Maria com Cristo culmina na hora da cruz, quando Maria acolhe a vontade do Filho e aceita num certo sentido, perdendo-o de se tornar Mãe de toda a humanidade. Todas as palavras de Nossa Senhora são palavras de Mãe. Desde o momento da anunciação até o fim, Ela é Mãe. O Papa Francisco o havia dito na Casa Santa Marta na primeira missa celebrada em memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, em 21 de maio de 2018. E explicava como os padres da Igreja haviam entendido que a maternidade de Maria era a maternidade da Igreja. Então, meus amigos e amigas, com este amor à Nossa Senhora, que somos chamados a ser nele, ela que é a Mãe da Igreja e a Igreja nos acompanha, nós vamos finalizando este programa e eu desejo entregar a você a bênção de Deus para a sua vida e a vida das pessoas que você quer bem. Iluminai, ó Deus, de bondade a vossa família para que abraçando a vossa vontade possa viver fazendo o bem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.